Música Tá gravando, eba Galera Galera, vocês gostaram dessa intro aí? Gostaram, vocês gostaram, vocês gostaram Vocês gostaram, que eu sei E dessa vez o meu nome e essa intro vai ser permanente Só vou trocar ela quando eu tiver Com uns mil inscritos que tem que ser o intro melhor Galera, sério Foi tipo Nossa, essa intro tá muito massa Foi eu mesmo que fiz, galera É só um aplicativo que é o Firefox Eu vou deixar o nome aí Escrito aí na tela pra vocês Só que não, eu vou editar Quer dizer, eu não vou editar Então eu vou deixar aí na descrição Você Depois eu faço um tutorial, tá bom? Ou então eu passo Então eu peço pra um amigo meu aí Que é fera nos tutoriais Pikachu Games É Falar pra vocês aí como fazer esse tipo de intro Ok? E talvez Se eu falar pra ele Ele até Faça uma pra ele também diferente, né? Que não seja de Minecraft Galera, tá muito massa essa intro Muito, 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 muito massa essa intro Então galerinha Deixa o seu like aí se você gostou Ok? Deixa o seu like E Tchau Tchau Galerinha Tchau 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 Tchau